Bora, bora lá pra fora agora, falar um pouquinho de futebol. Porque rolou uma garfada no Vini Júnior esses dias aí. Então fala tudo, Marcelo Freixo. Resultado da bola de ouro, Vini Júnior não foi escolhido o melhor jogador do mundo. A indignação é muito grande e não é só por causa do futebol. Eu quero chamar a atenção da imprensa espanhola, mas de um artigo específico, que Miguel Sanz, jornalista espanhol do esporte. Olha o que ele diz do Vini Júnior. Ele diz que o Vini Júnior perdeu essa votação e deixou de ser eleito o melhor jogador do mundo, não pelos gols que fez ou deixou de fazer, pela sua atuação como jogador, mas pela sua atuação política. Ou seja, o Vini Júnior, porque falou de racismo, porque se posicionou politicamente, porque questionou o racismo no mundo e fez disso, além de um grande jogador, um grande cidadão, ele foi punido por isso. Aí tu pensa, se o Rodri, e eu vou falar aqui, boa tarde, Sônia, bem-vinda, minha querida, como vai? Vamos pensar aqui, se o Rodri, que ganhou a bola de ouro, fosse um nazista declarado, assumido, white power, supremacista brabo, a parte da mídia está falando, não, precisamos separar o CPF do CNPJ. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho, e se puder, ajuda a gente fazendo o Pix, está aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. A ideologia dele fora dos campos é uma coisa, a atuação dele dentro dos campos é outra coisa. Para defender europeu, a gente vê essa colar direto, né? Agora, se o cara for, meu irmão, preto, da América Latina, aí, irmão, a gente quer. Isso, além de um grande jogador, um grande cidadão, ele foi punido por isso. Isso é claro, Martinho. É inadmissível. Isso mostra o quanto o mundo é racista, o quanto o racismo não está só na torcida, o quanto o racismo não está isolado em um ou outro torcedor. Isso está na imprensa espanhola, isso está numa cultura também do futebol, e é muito grave. Eu acho, honestamente, que o Vini Júnior sai como o melhor atleta do mundo, e como um dos principais cidadãos do mundo hoje, porque exatamente fez do seu brilhantismo, da sua competência, ele um craque no futebol, na cidadania, na democracia e na luta contra o racismo. Viva Vini Júnior, o melhor atleta do mundo. Vini Júnior é o melhor do mundo mesmo.